Música 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 Ô Carlos, tudo bem? Ótimo, como que tem as coisas? Trabalhando, graças ao senhor. Muito, que bom. O que você está fazendo aí? Bom, estou terminando um filézinho, Ed. Sei. Tem salmão que você gosta. Aquele? Olha que bonito. Especial hoje, hein? Obrigado. Dá uma olhada a qualidade. Nossa, pera aí, pera aí, pera aí. Olha. Olha só. Escuta. E na telha? Fazer como eu faço na telha? Vai ficar bom? Bora cortar uma porta bem bonita aqui, e você vai comer bem gostoso. Olha, tem certeza. Você vai ver o tempero, aquele forno que eu tenho lá do Vitorello, né? Olha que lindo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, que bacana, hein? Bom. Música Música Um abraço, Carlos. Outro. Bom, tempero básico que nós vamos fazer no nosso salmão, na telha, e naquele forno maravilhoso, no Vitorello, nós levamos como temperos, gengibre, gengibre, alho, sal, um pouco de pimenta, e a leite. Vamos começar, então? E passa, então, ó. Aqui já tem mais um leite rascado, e tal. O alho, e o gengibre, que foi ralado aqui. Agora, mais um pouco de pimenta, sal, tantos sucessos que são. Agora, azeite. E estamos com o molho pronto. Agora, só bater o pilão dele. E, vamos à segunda parte. Música Agora que nós terminamos, vamos colocar um pouco mais de alecrim. Música Pronto para o forno. Música Colocamos direitinho o salmão na telha. Música E também a outra peça. E agora, levamos ao forno. Música Aha! Começamos. Música 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 Eu entro a mim.